Depois de várias denúncias no telefone 181, a Polícia Militar de Cianorte apreendeu uma jovem menor de idade, suspeita de tráfico de drogas, em um colégio estadual da cidade. Quando a adolescente de 16 anos estava a caminho do colégio, policiais fizeram a abordagem. A equipe da reservada passou a monitorar alguns suspeitos, né? E solicitou a equipe que abordasse a mesma em direção ao colégio e foi encontrada com a mesma em uma certa quantia de droga no caminho da escola e devido a quantia a equipe resolveu também ir até a residência, onde foi encontrado o restante. Porção aí, quase 200 gramas de maconha já fracionada para o tráfico. Além de maconha, policiais encontraram na casa da jovem frascos de lança-perfume. Configura mesmo aí o dinheiro também fracionado, né? A maconha já em si, ela já nas porçõezinhas já fracionadas para o tráfico. Os frascos de lança-perfume também que existiam aí, uma quantidade. E também teria duas munições aí também intactas de calibre .38. De acordo com as denúncias, outros adolescentes também estariam envolvidos no tráfico de drogas que acontece no colégio. Já devido às denúncias aí, a caminho no colégio já estaria traficando com mais outras pessoas. Segue aí o serviço reservado e monitorando esses suspeitos e vamos ver se logramos o êxito futuramente e aprender esses outros adolescentes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.